Beleza, beleza, gente. Pra quem não tá ligado, presta atenção aí, eu sou Paulo Magalhães, sou o responsável aqui do Coletivo Cultural São da Tereza. Agora a gente tá de endereço novo, hein? A vinda do Elder Câmara, 5.200. North Shop, Torre do North Shop, Estúdio 623. Vem pra cá bater papo com a gente, vem estudar, vem trocar ideia de um livro, comprar uma roupa, vem pra cá que muita coisa bacana a gente faz aqui. Gente, ao longo dessa semana eu tô contando as histórias do Coletivo Cultural São da Tereza, desde a inauguração, quando todo esse projeto era feito em praça pública, lá na rua Dona Tereza, por isso o ano Coletivo Cultural São da Tereza. Depois passamos um ano na praça, depois passamos um ano no quintal da minha casa. Foi mó barato, mas não deu certo, né? Os vizinhos, deu certo pra gente, os vizinhos não gostaram da ideia, não. Batucada todo dia, roda de samba até duas da manhã, me puseram pra fora de casa, fizeram a vacinada e me expulsaram de lá. Beleza. Se a minha vida não fosse remar contra a maré, eu não cantava o samba que canta, eu não tava aqui querendo viver de cultura. Pé na estrada, vamos que vamos. Rodei esse bairro todo, rodei tudo quanto é lugar, já não sabia mais como é que eu ia fazer, ia ter que parar o meu trabalho e tava trazendo uma tristeza grande pra gente. Naquela do desespero, eu bati numa porta ali que eu achei que era e... Pô, dando igual num salão de festa, um furdunço aqui, que é lugar de furdunço, tá? Aqui meu amor tá, bati naquela porta lá, passei um mês batendo naquela porta, ninguém me atendia. Até que um dia o cidadão botou a cara pro lado de fora e aí, irmão, minha casa aí, mano. Falei, ô, irmão, trocar uma ideia contigo. Deixa eu me apresentar, sou Paulo Magalhães, irmão. Quero trocar uma ideia contigo, falar do meu projeto aqui, do teu espaço. Você pode me atender? Beleza. Chegou. Um casal incrível. Meu parceiro Zé Luiz e a esposa dele, a Helda. Casa de Marias, uma casa de festa que tem aqui pertinho da gente, ali, ô, Rui Henrique Cheide. Quatrocentos e onze, se eu não me engano, no meu endereço lá. Entrei pelaquela porta, eles abriram a porta da casa deles. Gente, tinha um coração incrível. Me receberam, ouviram todas as mentiras que eu tinha pra contar, porque dinheiro não tinha nenhum, só tinha história pra contar. Contei um montão de história, contaminei aquelas pessoas, eles ficaram encantados com todas as possibilidades que a gente queria levar pro espaço deles. E falou, pô, minha casa é a tua casa, entra aí, irmão. Cata lá, tuas trouxas lá, traz tudo pra cá e vamos fazer aqui, a escola vai ser aqui, o coletivo de cultura vai ser aqui. Eu falei, só se for agora, Zé, vou em casa. Queria aproveitar pra mandar um abraço pra Helda, pro Zé Luiz, gente que me adotou, gente de um coração incrível. Irmão, pra você pode não ter sido nada, mas a ajuda que vocês deram a gente foi incrível. E foi um prazer em lugar. Começamos fazendo essas coisas lá, fizemos uma festa de inauguração, ficou bacana, bonito. Porém, ao longo do período, o que aconteceu lá? Lá na casa de festa, tinha pintado na frente, casa de maria, festa, casamento e tal. Muro alto, pra poder dar preso na cidade, aqui em algum espaço, e nós esbarramos nesse problema. E todo mundo que passava pela rua, a rua é uma das principais bairros, mas tanto que passava pela rua, ouvia um barulho, ouvia alguma coisa lá dentro, via pintado lá com a sala de festa. Então as pessoas não se aproximaram tanto como a gente precisava. Caminhamos um pouquinho, ficou meia dúzia de rua mais distante de onde a gente estava, já não era aquele vizinho que passava nos nossos pontos anteriores. Então nós amargamos um período lá, rapaz, com pouco aluno. Tivemos meia dúzia de aluno ali, e quando conseguiam juntar mais um, dois, um, dois saía, pelas dificuldades, ali a rua já estava sofrendo o país inteiro, esse problema da violência. Mas ali vem de muito mais notícia falar da violência ali, porque a rua principal. Então foi um período complicado. Mas enfim, batalha o nosso nome, rapaz. Eu e minha família fomos pra lá, fizemos a Heldo, o Zé também ajudaram a gente de montão com propaganda, e levaram a família deles toda pra lá, e trouxeram parentes até de São Paulo, viajantes de São Paulo, pras nossas festas, pra comprar as nossas ideias. Foi incrível. Eu tenho saudade, não foi uma época de tanto sucesso, mas eu tenho saudade dessa época, da energia que rolava lá, tudo foi muito bacana, enfim, e foi muito importante pra gente. Mas, desde pelo menos a metade do ano que nós passamos lá, eu já estava observando, pesquisando outras coisas, eu sabia que ali o nosso tempo de vida ali não seria muito grande, e eu precisava de um lugar que trouxesse visibilidade pras coisas que a gente está fazendo, e eu não sabia como é que ia ser, eu só sabia que ia ser. Não sabia. Fui eu de novo, foi a pereminação. Acabava de trabalhar lá, nove e meia, dez horas da noite, aí na caminhada, entre o endereço dela e o meu endereço, voltar pra casa, cada dia eu passava por uma rua diferente, ia olhando os lugares, procurando uma placa, uma indicação, e... pra ver de que a gente conseguia fazer. Fizemos umas festas bacanas lá, pô, tchum, feijão, mas a gente fazia lá que era a coisa mais sensacional do mundo. Mas, enfim, a gente não conseguia viver de festa todo dia. A gente fazia roda de samba, sexta-feira. A roda de samba que a gente faz, nada mais é, desde o lado início da praça, nada mais é do que uma aula de prática em conjunto. A nossa roda de samba é assim, a gente começa a fazer, tem sempre que usar toda samba, toda roda de samba, toda semana tem um artista convidado, mas, efetivamente, quem dá corpo à roda de samba são os alunos aqui do Curitiba. Todo mundo que já está executando, está fazendo, os caras sentam junto com a gente aqui, eles vêm pra aprender, pra vivenciar o dia-a-dia do músico, afinal, o instrumento ali, e aquela comunicação que não está no papel, que não está ensaiada, a hora do improviso, aquela comunicação um olho, quando um olha pro outro, vai que eu vou, deixa que eu deixo, e aprender a se divertir com os nossos próprios erros, com as falhas, rir deles, debochar, e aprender a ajudar o amigo, um que acompanha o desenvolvimento do outro, e isso foi bem bacana lá, esse a gente tinha um espaço, era uma casa de festa, piscina, um negócio bem bacana, então, pra esse da festa era sensacional, porque lá era pronto pra isso o espaço, pra aula nem foi tanto, mas, enfim, a gente conseguiu também fazer alguma coisa legal lá, e a gente sabia que tinha que buscar novos horizontes. Então, minhas andanças aí pelo bairro, eu descobri um outro lugarzinho, uma esquina boa, sensacional, quatro portas grandonas, uma esquina que é uma convergência de ruas, tem três, quatro esquinas ali, de onde as pessoas passaram, de onde elas estiveram, elas conseguem enxergar a gente. Mas aquele lugar era completamente fora da minha possibilidade. Eu tava salgando um bolso, irmão, eu tava contando história, vendendo almoço pra comprar janta, e aquilo ali era casa, pô, pra grande comércio, né, cara? Não sabia como é que eu ia fazer aquilo. Aí, enfim, ficou por enquanto só um sonho, uma vontade. Mas quem me conhece já sabe como é que eu sou, né, irmão? Enquanto eu não for lá, não conquistar o negócio, eu não cumpri a meta, irmão, eu nem durmo, eu não descanso. E fui daqui, eu fui dali, mas é o seguinte, pra saber o que aconteceu no final desse período, não tem jeito, vai ter que assistir o vídeo de amanhã. Quem não pegou os outros, então confere lá. Semana inteira a gente tá aqui contando as histórias do coletivo. Agora, quem quiser ouvir mais história, tem que vir pra cá, sentar nas nossas cadeiras aqui, beber uma cerveja comigo, beber um drink. Venha fazer uma aula experimental, 0800. A primeira é por minha conta. A primeira é na faixa, irmão. 0800. Senta aqui, vem tocar um cavaquinho, um bandolim, vem tocar uma percussão, vem ouvir uma história, vem ler um livro. A primeira vez é 0800, é por minha conta. Quero ver quem vem. Pega a senha aí, ó. Vai lá, rede social, ó. Zap Zap, Facebook, Instagram, procura a gente. Paulo Magalhães, Coletivo Cultural Samba Tereza. O telefone é quase público o número, porque tá em tudo quanto é lugar. Procura lá, liga pra gente, marca a hora e vem pra cá. Vem pra cá, que tudo é muito bacana que a gente faz aqui. Só tá faltando você. Vem pra cá. Torre do Norte Shopping, Estúdio 623. É, coração da Zona Norte. Vem pra cá, saber de tudo que a gente faz. Coletivo Cultural Samba Tereza. Tchau, tchau.